Olá pessoal, aqui é Marisa Luz, vamos fazer mais uma aplicação de logaritmo, calcular o logaritmo decimal de raiz décima de 3.200, sendo conhecido o log de 2, que é igual a 0,3010. O primeiro passo que nós vamos fazer, vamos montar aqui, log de x vai ser igual ao log de raiz décima de 3.200. O que eu vou fazer com 3.200? Vou pegar o 3.200 e vou decompor em fatores primos. 3.200, terminou em 0, 2, 4, 6 e 8, dá para dividir por 2, aqui terminou em 0. Então, 32 dividido, 32 dividido por 2, vai dar 1, sobra 1, abaixa o 2, 12 dividido por 2 vai dar 6, vezes 2, 0, sobrou 2, 0, 1, 2. Então, deu 1.600, que também termina em 0. Então, dá para dividir por 2 novamente. Vamos dividir por 2 novamente? 1 não dá, mas 16 dá, vai dar 8, 8 vezes 2, 16, 0, 0. O que deu? 800, que dá para dividir por 2 de novo. O que vai dar 4, 4 vezes 2, 1, 8, 0, sobrou 2, 0. O que deu? 400, que ainda dá para dividir por 2. Então, 400 dividido por 2, dá 2, 2 vezes 2, 4, sobre 2, 0. 200, que dá para dividir por 2, que vai dar 1, 0, 0, 100. 100 dividido por 2, 100 dividido por 2, 5, 2, 10, deu 50. 50 ainda dá para dividir por 2, que termina em 0. Vai dar 2, 2 vezes 2, 4, vai chegar no 5, falta 1, abaixa o 0. 10 dividido por 2, dá 5, 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Deu? 25. Bom, não dá mais por 2. Não dá por 3, que é 5 mais 2, vai dar 7, 7 não é divisível por 3. Então, 25 também não dá. Mas eu sei que todo número que termina em 0 e 5, dá para dividir por 5. Então, 5 aqui. 25 dividido por 5, dá 5, que dá 5, 1. Vamos ver agora. Deu 2, 5? Então, 5 ao quadrado. Quantos 2 deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a 7. Então, esse é o nosso querido exercício. Então, vamos lá. Vamos colocar do lado de cá o que foi achado. Log de 2 elevado a 7. Vezes 5 elevado ao quadrado. Vou colocar entre parênteses, porque essa raiz décima, eu escrevi ela aqui, 1 sobre 10. Isso aqui é a raiz décima. Bom, log de x vai ser igual a 7 vezes 1, 7. Vou ficar 7 vezes 1, 7 décimos. Log de 2. Eu multipliquei aqui e já joguei para cá. Aqui eu tenho um produto que vai se transformar em uma adição. Então, log de 5, 2 vezes 1, 2 décimos. Eu posso simplificar 2 décimos, que vai dar 1 quinto. Então, log de x vai ser igual a 7 décimos, log vezes log de 2, mais... Aqui ficou 1 quinto. Porque 2 desce a mesma coisa que 1 quinto. Log de 5. Bom, nós temos um pequeno problema aqui. Só foi dado o valor do log de 2. Eu não posso procurar o log de 5 na tabela. Eu tenho que trabalhar só com o que foi dado. O que eu posso fazer nesse log de 5 aqui? Eu posso escrever dessa forma. Log de 5 nada mais é que o log de 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, log de x vai ser igual a 7 décimos, log de 2, mais 1 quinto de log de 10 dividido por 2. Fecha. Log de x é igual... Vou copiar tudo para chegar até aqui. 7 décimos, log de 2, mais 1 quinto. Aqui eu tenho uma divisão, que eu vou transformar essa divisão em uma subtração. Então, log de 10 menos o log de 2. Vamos substituir os valores agora? 7 décimos, eu posso escrever assim. 7 dividido por 10 é 0,7. Vezes o log de 2, que foi dado, log de 2 é igual a 0,30, 0,3, 0, usando 4 casas decimais só, mais 1 quinto. Abro parênteses. Log de 10 na base 10 é convencional. É igual a 1. Então, aqui eu vou colocar 1, menos o log de 2, que está aqui. 0,30, 10. Então, log de x é igual... Posso fazer essa multiplicação? Posso. 0,30, 10. 0,7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. Vamos contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui deu... Esse produto... 2,1, 0, 7, 0. Mais 1 quinto. Agora, eu tenho que resolver aqui dentro do parênteses. Vai ser 1 inteiro. O que é que é 1 inteiro? Então, 1... Tem quantas casas de mais? 1, 2, 3. Vou completar com 4 zeros. 30, 10. Vai dar 9, 1 para chegar no 10. Vai dar 9, 4 para chegar no 10, 6. Vírgula debaixo de vírgula. Deu 0,6990. Sim. Logo de x. Pessoal, essa continha aqui eu contei 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Coloquei a vírgula. Eu esqueci dessa aqui. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0,21070. Já corrigi aqui. 0,21070. Então, vai ficar 0,21070 mais 0,6990 dividido por 5. Vou ter que fazer essa divisão. Então, log de x vai ser igual a 0,21070 mais 0,6990 dividido pelo número 5. 5 inteiro, a vírgula está aqui. Eu tenho que igualar as casas decimais. Que são 1, 2, 3, 4. Deixando com 0, 2, 3, 4. Posso tirar a vírgula. Esse 0 esquerdo é com a vírgula também. Então, ficou 6.990 dividido por 50 mil. Não dá para dividir. Então, 0 vírgula aqui no quociente. Posso colocar um 0 aqui. Aí, eu fiquei com 69 mil dividido por 50 mil. Mas, fora isso, eu já posso tirar aqui um 0, aqui um 0, aqui um 0. A conta fica mais simples. Então, ficou 699 dividido por 500. Vai dar 1. 1 vezes 500, 500 mesmo. Coloca aqui e faz a subtração. 1 para chegar no 6, 5 para chegar no 6, falta 1. Como eu quero continuar a conta? 0 aqui. Que eu posso estar fazendo isso daqui. Cortando com esse outro. Ficou o quê? 199 dividido por 50. Vai dar 3. 50 vezes 3. Vai dar 150. 150. 150. 9, 5 para chegar no 9, falta 4. 0. Mais um 0 aqui. Vírgula é só 1. Não existe quanto com mais de uma vírgula. Eu posso tirar esse 0 com esse. Aí, ficou 49 dividido por 5. Que vai dar 9. 9 é 5. 40 e 5. 40 e 5. Chegar no 49, falta 4. Se eu colocar mais um 0 aqui. 40 dividido por 5. Que vai dar 8. 8 é 5. 40 para 40 é 0. Então, deu 0,1398. Então, o log do x vai ser igual. Isso mais isso. Vamos fazer a conta? Colocando aqui. 0 vírgula, fica a vírgula de baixo de vírgula. 70. Mais 0,13980. Esse aqui eu posso até deixar para fora. 7 mais 7, 14. Mais 1, 15. Vai 1. 9 mais 1, 10. Vai 1. 3 de 1, 4. Mais 1, 5. 1 mais 3. 1 mais 2, 3. Vírgula de baixo de vírgula. Eu somei aqui. Então, vai dar 0,3505. Então, vamos colocar a resposta. Resposta. x vai ser igual a 0. Eu estou comendo o número hoje. 30 e 5. 0,3505. 0,3505. Ok, pessoal? Se vocês gostaram do meu canal, inscrevam-se. Contem os amigos. Tchau.